O Neymar, o que faz a gente considerar ele hoje como um cara próximo do 10 clássico? Porque ele no Barça, ele chega para fazer a ponta no MSN, o Suárez centralizado, o Neymar jogando pela esquerda e o Messi pela direita. Então assim, ele sai do Barça e hoje ele joga mais centralizado. Principalmente hoje, ele joga mais centralizado no PSG. Então, como vocês veem essa função do Neymar hoje? Qual é a função do principal jogador brasileiro, tecnicamente falando, hoje no time que ele atua? Eu deixo você começar, Ricardo. Faça as urnas aí. Olha lá, velho. Então vamos lá. O Neymar, o que faz ele ser um bom camisadero? Não. O fato do Neymar ser muito acima da média. O Neymar, ele é um cara tão acima da média, que quando ele jogava na ponta, ele conseguia entender o espaço dele no Barcelona, até mesmo em relação a espaço de tamanho. Então ele jogava na ponta do Barça e fazia o estrago por lá. No PSG, eu vi, no início dele de PSG, eu vi muito movimento dele de pegar essa bola na ponta e vir cortando pra dentro. E fazia o Mbappé fazer o facão e ele enfiar essa bola pro Mbappé. Eu vi muito isso no PSG. Até mesmo com o Cavani ele conseguiu fazer isso algumas vezes. Enfim, e o que eu acho que o Neymar consegue fazer, ocupando essa função hoje, jogando mais como 10, que hoje realmente está mais centralizado, né? E o Mbappé caindo pela ponta. Eu acho que o que faz ele conseguir jogar como 10 hoje é o fato de ele ser muito acima da média. Mas, Brunão, eu prefiro ele na ponta. Eu queria saber o problema, Matheusinho, até deixei ele falar antes. Eu prefiro o Neymar na ponta. Eu não sei, porque eu acho que na ponta ele consegue ter a profundidade, ter a diagonal e ter o meio. Jogando de 10, eu acho que ele fica muito ali, de 10, no meio. Entendeu? É uma questão até pra gente trocar essa ideia sobre o Neymar também. O que vocês acham? Pô, eu acho, tipo, sabe aquelas discussões internas que vocês têm, inócuas, que não vão levar a lugar nenhum? Essa é uma delas. Eu sempre vejo um jogo do Neymar, às vezes eu vejo um vídeo do Neymar jogando de ponta, e eu, pô, ele deveria jogar ali mesmo. Aí depois eu vejo um jogo dele do PSG, jogando de 10, aí eu, pô, ele deveria jogar ali mesmo. Então, tipo, pra mim, hoje qualquer um Neymar vai jogar bem. Mas não fugindo da pergunta, eu gosto muito do Neymar na ponta esquerda, porque eu acho que ele joga mais perto do gol. E ele é um jogador muito de terço final de campo. Então, eu gosto muito, quanto mais perto da área pra mim é melhor, porque, por exemplo, o que o Ricardo falou é realmente factual. Eu vejo muito jogo do PSG por causa do Neymar e, tipo, ele deixar o Mbappé na cara do gol, isso acontece todo jogo, invariavelmente todo jogo. O Neymar tá no meio de campo e enfia uma bola pro Mbappé. E eu sinto falta dele receber essa bola, como ele recebeu no Barcelona do Messi. Ou do Soares, ou do Iniesta, de terço final do campo, só pra concluir a jogada. Justo. Ó, galera, já vamos chegando a uma hora e meia de live. Então, já convido você, de novo, a se inscrever no canal. Tamo na campanha rumo aos mil inscritos, pra gente seguir trazendo conteúdo aqui pra você no Tática Didática. E vou lançar a última pergunta aqui, então, pra gente fechar, ainda sobre o Neymar. Como essa função que ele exerce no PSG pode ser replicada na seleção? Quanto isso pode ajudar ele a produzir pela seleção? Ou o quanto a seleção atrapalha a função que ele atua no PSG? É que você se auto-respondeu. Porque... Desenvolve aí, Matheus, você que é o menino que vê mais jogo do Neymar do que o Neymar mesmo. Do que a família do Neymar. Do que o Ricardo tem de camisa. Aí não, é loucura. Mas eu acredito que seja o ponto final da sua pergunta. Acredito que seja uma carência do Brasil no meio de campo. Principalmente desse jogador mais pifador, desse jogador mais arisco, que antes estava fazendo a função, o Felipe Coutinho. O Brasil que encantou muita gente, que foi aquele Brasil das eliminatórias de 2017. Eu jogava com um jogador dessa função, era Casemiro, Renato Augusto e Paulinho. Ou seja, o Renato Augusto é mais distribuidor. Às vezes ele pifa, mas eu acho que ele é mais... Dá um dinamismo para o time. Paulinho é um jogador de mais... Ocupar os espaços, de mais projeções, de dar superioridade numérica na frente. Não muito aquele passador. E o Casemiro era o volante, jogou mais atrás. Enfim, o Tite tentou, o Coutinho não conseguiu. Tentou, o Arthur, que também acho que é mais distribuidor, não conseguiu. Tentou agora... Enfim, já tentou muita gente, não conseguiu achar um jogador para aquela função. E para a ponta esquerda, a gente tem muita gente. Tem Rodrigo, tem Vinícius Júnior, tem... Enfim, tem até, tipo, jogadores aqui do Brasil. Então eu acho que até por uma questão de necessidade, na seleção brasileira foi muito bom ele ter desenvolvido esse estilo de jogo. Sim, sim. Eu, na linha do Matosinho, eu não acho que o Coutinho é aquele pés pifador. Eu acho que o Coutinho é mais agressivo, né? Então eu acho que essa função estaria vaga para o Neymar poder atuar, tá? Mas tem aquela... E eu acho que o Tite deveria pensar mais em relação ao repertório para o Neymar, né? Na Copa de 2018, a gente viu a seleção... Não, lembra que a gente fez um jogo do Atlético Mineiro? Que o time estava a mão, para a esquerda? A seleção do Tite em 2018 era a manca para a esquerda também, porque o Neymar estava lá. E aí era bizarro, porque você viu os jogos contra os times menores? Teve um jogo contra a Suíça, se não me engano. A Suíça fazia um bolinho daquele lado. Daquele lado do setor direito defensivo deles, esquerdo para o ataque do Brasil. Fazia um bolinho lá de jogadores. E sentava o pé do Neymar em relação à rotatividade de faltas, né? Então, eu acho que é uma pergunta boa, porque eu acho que o Brasil tem que ter esse ponto aqui no lado esquerdo. Mas também tem que... O Neymar tem que ter um espaço para poder jogar pelo meio também. Mas para ter esse espaço pelo meio, talvez o Coutinho não deveria estar ali, né? Porque o Coutinho joga ali. Então, aí ele fala assim, ah, o Neymar e o Coutinho não podem jogar junto? Não, pode jogar junto. Mas eu acho que deveria ter um esquema melhor para que os dois conseguissem encaixar melhor a sua atividade. Porque eu acho que o Coutinho perde um pouco. Eu acho que o Neymar perde muito. Porque o Neymar fica muito preso naquela posição. E joga longe do gol também. E joga longe do gol. Era aí que eu ia chegar. Era aí que eu ia chegar. O Neymar jogar longe do gol é um prejuízo enorme para qualquer time que tem o Neymar. Não sei se é um prejuízo, mas é um desperdício, né? Porque o Neymar é um cara que tem que jogar perto do gol. Então, a partir do momento que você tira isso dele, seu time vai perder. Não perder o jogo, mas vai perder um aspecto importantíssimo que ele tem ali, que é ter um cara do nível técnico do Neymar jogando próximo do gol. E aí, seja para dar assistência, para fazer gol. Isso aí, a gente já viu, independente da função que ele faça, que ele não para, né? Vai lá, Matheus, para a gente fechar. Não, eu só ia dizer que, tipo, o atual panorama é o seguinte. Ou você coloca o Neymar no meio de campo para o Supri, uma falta que tem ali e coloca um jogador bom na ponta esquerda. Não vai ser extraordinário como ele, mas bom. E aí, você perde um pouco dele, porque ele joga longe do gol, mas assim ele ainda vai contribuir, enfim. Ou você coloca o Neymar na ponta esquerda, que aí potencializa um pouco o jogador, faz ele render mais, coloca ele mais perto do gol. E aí, coloca um jogador de meio de campo que o Tite ainda não achou. Que aí não faz o mecanismo da seleção brasileira funcionar. Já tentou o Arthur, já tentou até o Douglas Liss, que foi bem no começo das eliminatórias. Mas não achou, então, tipo, fica muito nesse embate. E aí, entre qual ganha mais, qual perde menos, às vezes é complicado de responder.